Olá, este é o programa Transcendência, direto do CLA, Personal Homestyle, com apoio do Café Virtual, a melhor casa de festas da região. Recebendo hoje Rita Rostirola, consultora comportamental e também dona de uma coluna bem conhecida na revista Lazer do Jornal Informativo. Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Rita, tem tantas coisas que eu gostaria de te perguntar. Eu quero começar, porque o nosso tempo não dará, com certeza, tentando, deixando claro, o que de fato tu fazes, o que é a tua consultoria comportamental? Então, já são mais de 16 anos que eu trabalho com isso. Comecei numa brincadeira, pequenos grupos de amigas conhecidas. Era muito engraçado, porque todo mundo me via conhecidas, parentes, enfim, primas, como uma assessora desse tipo de assunto. Falar de intimidade de casal, elas geralmente me procuravam. Sempre diziam que eu tinha uma facilidade muito grande em falar abertamente o que as pessoas costumam fazer escondido. Nunca tive muito problema em falar sobre isso, até porque sou muito curiosa sobre... Sempre fui sobre o tema, continuo sendo, óbvio. E a coisa começou, então, numa brincadeira, sem pretensão mesmo. Eu não tinha pretensão de trabalhar com isso. Mas, dali a pouco, pequenos grupos começaram a me chamar. Olha, tem um fulano que vai casar, ela quer fazer uma despedida de solteira diferente. Ao invés do padrão, ela quer que alguém dê umas dicas para a noiva e tal. E começou assim, sem grandes pretensões. E quando eu vi, eu tive que começar realmente a me organizar. E aquilo que para mim era um hobby, era um passatempo, era uma diversão, se transformou assim num trabalho muito sério. Eu palestro para todo tipo de convenção, desde convenção das policiais civis de Santa Catarina, até mulheres da terceira idade, não sei de onde, e por aí vai. Então, através das palestras, que é uma palestra motivacional, mas ela foca no comportamento e sexo. A gente fala muito sobre comportamento e sexo, de uma maneira divertida. E além das palestras, eu tenho esse trabalho de consultoria, que muitas vezes elas juntam pequenos grupos. Porque palestra tem ali 50, 100 mil mulheres, dependendo do evento. E esses cursos, esse workshop, é para grupos bem menores. No máximo, tem grupos de 20 mulheres a no máximo 40. Tu sabes que, te observando, lendo o que tu fazes, sabendo mais ou menos por onde tu andas e pensas, eu reparei que tu não confundes nunca amor com sexo. Isso está bem claro para ti, né? E eu concordo com isso. Por que isso, afinal? Por que tu conseguiste deixar claro que sexo e amor não tinham nada a ver um com o outro? Pode haver sexo com amor, mas na maioria das vezes essas coisas estão meio dissociadas. É cultural, né? Não adianta. E a mulher, eu acho que ela sofre muito mais com isso do que o homem. O homem ainda, dentro de algum contexto, ele consegue também. Ele se sai melhor nisso de separar amor e sexo. Mas, às vezes, ele também se atrapalha. Eu diria que, ultimamente, ele tem se atrapalhado bastante. Mas a mulher é cultural. A gente vem de uma criação que tudo que é relacionado a sexo é sujo, é pecado, é feio, é proibido. E aí, tipo, tem que casar virgem, tem que... E aí a mulher, ela entra numa vida sexual ativa, sem saber o que ela está fazendo, sem conhecer o próprio corpo, sem... E, muitas vezes, se ela até faz, ela tem vontade, ela tem desejo. Lá no inconsciente, ela está se sentindo culpada, porque aquilo ali não era pra ela estar fazendo. Enfim, é muito confuso. A mulher, ela passa o tempo todo, a vida toda, associando sexo com amor. Ou, então, sexo é pra procriar. Mesmo que ela saiba que não seja assim, mesmo que ela veja que a vida não funcione assim, ela acaba agindo. E, instintivamente, ela age dessa maneira. E ela sofre muito com isso. E eu não sei em que ponto, em que momento exato eu consegui diferenciar isso, porque, com certeza, pra mim também não foi fácil. Também venho daquela história de acreditar em conto de fadas, em príncipe encantado, aquela coisa toda. Até o dia que eu pensei, poxa, mas príncipe encantado é meio como... Sabe, eu de princesa não tenho nada. Enfim, eu acho que o interessante é a gente ser feliz, independente de estar ou não com alguém, independente de estar ou não num relacionamento sério. Mas é importante a gente ser feliz. E se passa muito que a mulher, pra ser feliz, ela tem que estar com alguém. Tem que ter um relacionamento sério pra as pessoas... Ai, mas tu ainda não casou? Tu ainda... Pô, tu não tá namorando? Mas, pô, uma mulher tão bonita, uma mulher independente... Como é que tu não tá namorando? Tipo, é um problema uma mulher não tá acompanhada. Se vê isso como um problema. E eu não vejo assim. Eu acho que no momento que a gente tá bem, tá legal, as coisas acontecem. Tanto pra Tital não tá com alguém. Sabe que, na minha visão de sexualidade, até nos meus estudos sobre, eu sempre entendi que era muito difícil o homem acabar fazendo uma relação de compaixão e afeto, envolvendo-se de tal modo que tivesse uma serenidade com aquela parceira. Obviamente, nós sabemos que a história antropológica do homem mostra que ele... A grande tarefa era encontrar o máximo de fêmeas pra copular. Pra poder, né, espalhar essas sementinhas pra tudo que é lado pra garantir, né? Claro. Dizem que a mulher consegue inventar essa instituição de prender, do casamento em si, pra defender a prole, quando o homem, por algum motivo, consegue entender um desejo e se aficionar pra tal mulher que resolve protegê-la de outros machos. O que é um grande ato de liberdade pra mulher. Antes era de todos, agora é de uma pena. Mas essa ligação e essa ternura que eu digo, que a mulher, de repente, tem muito em relação ao homem, ao seu parceiro, essa capacidade de afeto maior, tu vês o homem hoje negligenciando a possibilidade de estar, de fato, com uma mulher, sem tentar fazer 10 mil aventuras possíveis? Eu acho que eles estão em busca, sim. Eu acredito que eu, nesses anos soltos de trabalho, eu tenho percebido uma mudança muito grande. Essa mudança, no início, eu percebia mais das alunas, das mulheres, porque 16 anos atrás, 95% do público que me procurava eram mulheres na faixa etária dos 35 aos 50 anos, casadas. Era assim. Que estavam procurando esse tipo de trabalho no intuito de salvar um casamento. Tipo, elas queriam, de alguma maneira, inovar na relação, saber o que fazer, mas elas faziam aquilo, então, pro parceiro. Não era pra elas. O curso era... O objetivo do meu trabalho era pra... Elas não faziam aquilo pra elas, era pro parceiro. E, de uns anos pra cá, tem mudado, assim, muito. A mudança, ela é sensível, assim. O que eu percebo hoje? Metade ainda é de mulher casada. Mas a outra metade é a mãe que traz a filha, muitas vezes ainda virgem, que ela diz, olha, eu quero que a minha filha escute, que ela entenda coisas que eu não consigo falar pra ela, mas eu sei que são importantes pra que ela não caia nos mesmos erros que eu. Muitas vezes tem três gerações presentes num curso. Enfim, e a mulher, a gente percebe que hoje ela tá em busca do próprio prazer. Não em dar prazer pra alguém, mas ela tá em busca do próprio prazer. Eu acho que isso é um avanço, é algo muito positivo. Não viver em função de outra pessoa. Quando eu tô bem, automaticamente, quem tá do meu lado vai tá bem também. Funciona, assim. E os homens, eu também percebo isso. No início era muito complicado. Os homens, assim, vinham de uma maneira muito pejorativa o meu trabalho, né? Ou o levavam totalmente pro outro lado, como sendo algo extremamente vulgar. Ou então, tipo, não, esse tipo de trabalho a minha mulher não pode participar. Porque eu prefiro que ela continue como ela tá. Entendeu? Teve uma vez até um homem que me ligou. Ele ligou na minha casa, muitos anos atrás. Isso dá pra se dizer, mais de 12 anos. E ele disse, olha, era bom tu parar com esse trabalho aí. Porque tu tá misturando duas coisas que são sagradas na sociedade. E eu fiquei imaginando, o que que eu tô misturando, né? Ele disse, tu tá misturando esposa com amante. Isso não se faz. Esposa é esposa e amante é amante. Então, a gente percebia, assim, que era um comportamento, eu não digo assim, da maioria. Mas era mais comum, né? E hoje, não. A gente percebe o homem muito mais preocupado. O homem, e essa preocupação, muitas vezes, a gente percebe que ele tá bem seguro, né? Mas ele tá procurando alguma coisa, assim, mais séria. Ele também quer descobrir o lado. Tipo, ele tá querendo se envolver mais, né? E ele não vê mais só, assim, o relacionamento. Tipo, eu não quero só casar pra ter filhos e ter um... Enfim, sabe? Que era o que era antes. Casamento pra um homem era uma estabilidade pra ter... Não, eu tenho que ter casa, mulher, filhos, netos, enfim, por aí vai, né? Hoje, não. Ele quer casar, ele quer ter uma relação pra ele ser feliz também. Ele vê a esposa como a sua amante, a sua, né? Ele tá procurando isso. Tu sabes que nós teríamos que pontuar algumas coisas bacanas que tu estás dizendo. Por exemplo, tu falas nesta possibilidade da mulher incrementar uma relação e que não seja apenas uma questão do erótico pelo erótico, mas o erótico ligado a esta capacidade de troca, de emaranhado, que os corpos se entendam, se revele. Eu, particularmente, acredito que o homem trabalha, basicamente, a relação sexual com o desejo. Até que ele cresça, ter uma capacidade de maturidade, lidar com a libido, com a pulsão, trabalhando longe dessa relação do desejo, fica complicado. Por quê? Quando tu desejas alguma coisa, obviamente, tu estás desejando por não tê-la. Quando tu a tens, acaba o desejo. As relações, muitas vezes, já consolidadas, já estabelecidas, sofrem porque as pessoas esperam o parceiro pelo desejo, querem desejar. Eu gostaria muito que tu continuasse fazendo o teu trabalho e pudesse tratar dessa dimensão de que um ato sexual não é apenas pelo desejo, pelo que se vê, mas as carícias, o companheirismo, a capacidade de diálogo, o jeito de pegar na mão, de entender que, para uma mulher, é mais importante que se abra a porta do carro do que do quarto, muitas vezes. Que isso pode estabelecer uma relação onde haja aquele epitúmia, que é um amor sexual da entrega do corpo. O que tu achas disso? Isso é totalmente, assim, é muito importante. É uma das coisas que eu ainda brigo muito dentro do meu trabalho. Eu diria que, hoje em dia, é o meu foco principal. Porque, claro, para ter prazer, muitas vezes, não precisa nem ter um homem ou uma mulher. Muitas vezes, sozinhos, eles conseguem ter prazer. Com um brinquedo erótico, dá para se ter prazer. Mas, quando eu estou com alguém e o meu intuito é ficar com esse alguém, e estar bem com esse alguém, é bem isso. Todos, são várias coisas que vão fazer uma relação dar certo. Não é só a cama. A cama, realmente, ela move muita coisa. Um casal que se dá bem dentro do quarto, com certeza, todos os outros campos, eles vão lidar melhor. Mas, para isso, tem que ter essa coisa da química, tem que ter essa coisa do cheiro, tem que ter tudo isso que envolve um casal. Eu costumo sempre dizer nas minhas palestras que, claro, estava falando aí dessa coisa da sedução, do mistério e tudo, desse encantamento que tem no início e depois que se consegue aquele desejo que se tem por alguma coisa ou por alguém no momento que se tem. E muitos relacionamentos acontecem isso. No início era aquele fogo, era aquela coisa, e dali a pouco, assim, ah, eu não sei porquê, eu escuto muito, né? Eu não sei porquê a gente se ama, a gente se respeita, mas aquela química que tu fala não existe mais. A gente está que nem dois irmãos dentro de casa. E sexo até rola de vez em quando, mas não tem mais aquela pegada que tu fala. Então, eu vejo muito isso. As pessoas, elas criam essa expectativa. E, claro, tudo que é misterioso é sedutor. A gente se sente muito atraído por aquilo que é misterioso. Tu quer ir lá descobrir o que tem ali embaixo, como é que funciona, que gosto tem aquilo. Mas tem muito mais coisas do que isso. Até porque, para manter, que nem eu sempre digo, um relacionamento não é só, não adianta eu dar tudo que é técnica para uma mulher ali, de como ela tem uma intimidade perfeita com seu parceiro, dicas de sexo oral, isso e aquilo, massagem daquilo, faz isso, faz aquilo. Não adiantaria nada se esse casal não conseguisse se comunicar e ele entender quais são as reais necessidades dessa mulher e ela entender quais são as do parceiro. Isso em si só já é uma química muito grande. Eu sempre digo preliminar, é um bom dia que o parceiro dá para ela pela manhã. Não é, tipo, uma caríciazinha um pouco antes do sexo em si. Nós temos que ir para um rápido intervalo, mas sabes que a Kama Sutra trabalha esta questão, por exemplo, para cada relação onde uma mulher pudesse chegar ao êxtase, você levaria em torno de uma semana tendo todo um afeto, toda uma capacidade de troca, de carícia, de insights. Claro, a gente não iria esperar uma semana, mas talvez fosse super saudável. É por aí, é uma das coisas que eu sempre digo, preliminares vão muito além de tocar em pontos, em zonas erógenas ou em partes do corpo, não tem nada a ver com isso. Muitas vezes é um bom dia, é abrir a porta do carro ao invés da porta do quarto e por aí vai. Vamos rápido ao intervalo, voltamos daqui a pouco, direto da CLA. Até mais!